E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui em Punta Cana, na República Dominicana Mas eu não consegui gravar na hora que eu acordei, na hora que eu peguei avião, na hora que eu vim Porque eu estava muito cansado, mas eu já tô aqui no resort Tô em Punta Cana, República Dominicana, gente A gente desceu em Santo Domingo, na República Dominicana Daí de lá a gente pegou mais um ônibus de umas duas horas até Punta Cana E aqui eu ainda tentei a opção de tomar café ou na beira da praia ou lá no restaurante do resort Porque aqui a praia é um pouco longe, nesse resort E o carrinho traz você, o carrinho de golfe, né? Olha, gente, eu vou ficar 16 dias em Punta Cana, eu vou trocar de resort Gente do céu, eu tô muito chique, fala a verdade Ai, Caribe, que delícia, meu povo Olha isso, hoje o dia tá maravilhoso Eita, lugarzinho, não quero nem ir embora mais, quero ficar aqui Aí, gente, aqui tem esse restaurante Que serve café da manhã e almoço e só o jantar que aqui é pago Mas café da manhã e almoço aqui é liberado Já é incluído no resort, no pacote que você paga Muita escolha, o que eu faço? Eu acordo cedo, tomo café lá no resort E daí eu venho pra cá e tomo café também E agora eu vou pegar o meu carrinho de golfe Pra ir embora pro quarto Ou seja, pro meu resort que tá lá do lado Porque isso aqui é tudo vizinho E vou mostrar pra vocês como que é É só chegar ali, sentar e esperar o carrinho de vocês Olha aqui, gente Eu vim aqui, ó, tô de ré Já vim sentado ali, normal, mas tô de ré Já que ele já tava aqui, ó Ele trouxe o pessoal pra praia, né E aí agora eu sentei aqui Só esperar que eles levam a gente até lá O resort, vou mostrar pra vocês Cá estou indo pro quarto, gente Não tem fim, você cansa de andar dentro do resort Tão grande que é Muito chique, né, inclusive Vou mostrar pra vocês Aqui é o caminho pro quarto, ali tá o elevador Aqui tem várias habitações Aqui tem uma academia Lá é os resorts vizinhos E gente, eu juro pra vocês Não tem fim isso aqui Putz, guila Agora vamos pegar o elevador E entrar pro quarto E cá estamos nós Indo pro quarto A gente tá hospedado no quarto andar E gente, no nosso quarto Pra vocês terem uma noção Tem uma banheira Uma jacuzzi no banheiro Super chique, também sentindo super chique E tem uma jacuzzi lá fora na varanda também Gente, tô no céu, né Fala a verdade Eu tô no céu Vocês não concordam com isso? Aqui é o corredor dos nossos quartos E eu vou mostrar pra vocês Como abre a porta É muito fácil Com isso E olha aqui Saindo do meu quarto Tem uma jacuzzi aqui Que eu falei pra vocês Já tinha deixado pra encher E aqui fora Aqui a gente tá no último andar Aqui é a vista do meu quarto Esse daqui é o resort todinho, tá? Tem umas 10 piscinas Dessa daqui Isso aqui tudo faz parte daqui Tem uma piscina grande ali no meio Tem essa aqui Quem que se hospeda ali embaixo, ó Eles têm acesso à piscina direto Mas a gente pode entrar nessa aqui Sem problema nenhum Tudo isso aqui, gente Vocês estão vendo até lá na frente É tudo parte do resort Literalmente Gente, eu não mostrei pra vocês Os quartos aqui Porque tá bagunçado Eu não consegui gravar Deixa eu acender tudo aqui Esse daqui é o nosso banheiro Com closet Olha, tem banheira aqui Vocês pensaram? Aqui é o closet Eu não vou abrir o closet Porque tá tudo bagunçado Aqui também tem um quarto de casaco Tá tudo bagunçado Eu esqueci de gravar Mas esse aqui é o nosso banheirão Eu já que penso que já não tomei banho nessa banheira Aqui tem um banheiro normal, né Tem umas baguncinhas nossas aqui Que não faz sentido nenhum mostrar Mas eu já tô mostrando Aqui é onde você toma banho, né Normal E aqui é onde você caga E sabe o que eu acho mais legal De os países de fora Que eu acho que o Brasil também deveria ter É isso daqui, gente Lado esquerdo, água quente Lado direito, água normal gelada, gente Eu acho que isso aqui Aqui não é um lugar que não é nem frio E tem isso O Brasil que é frio não tem isso Se quiser tem que pôr uma torneira elétrica ou a gás Mas aqui em todo canto, tudo Tudo, tudo, tudo Não tem o que falar Não tem o que não é Isso aqui é perfeito Perfeito Quando tá frio Pra vocês terem uma noção Até a torneira da cozinha Colocou no lado esquerdo aqui, ó Espera 10 segundos A água já tá quente Até a da cozinha, gente Como pode Uma coisa dessas Aqui é a nossa sala, né Tava almoçado também Mas eu vou mostrar Não tô nem aí Salinha Tem um quarto ali Aí lá fora tem Aí eu vou aproveitar Que tá a noite Vou mostrar pra vocês Como é a noite aqui no resort Que é a coisa mais linda do mundo Olha isso Vou mostrar pra vocês Tudo Olha Tudo aceso Olha que coisa mais linda, gente Tem várias piscinas E essas piscinas estão tão lindas Olha Só que tudinho, ó Faz parte Tudo Isso aqui faz parte do resort Tudo Olha isso Nem nada Não é sempre que eu estou Vou estar num lugar desse, gente Não é sempre que eu vou estar num lugar desse Então eu tenho que aproveitar tudo Tudo que vocês imaginam Que eu tô fazendo Vocês não tem noção Tudo, tudo, tudo Literalmente Tô fazendo aqui E esse daqui é um dos restaurantes Que tem a noite a la carte aqui É tudo chique Mas eu não lembro qual que era esse Se era da Ásia Se era do Peru Se era da República Eu não lembro, gente Mas eu sei que tá muito boa comida Esse povo Só pensa em comer Olha E olha Eu tô indo pro quarto Eles foram andar Mas é porque Eu preciso ir pro quarto Eu tô aqui Eu tô aproveitando Isso aqui O máximo Que vocês imaginam Eu tô aproveitando Aqui Pra vocês terem uma noção Eu tô acordando Seis horas da manhã Seis horas da manhã Eu já tô fazendo Atividade aqui Gente, ó Esse bar aqui É da entrada do lobby Da entrada do resort Todo dia eu passo aqui Tomo alguma coisinha E subo Quando eu desço Eu passo Porque tem que passar aqui Então eu sou obrigado Olha isso aqui Gigantesco Tem aqui a Kirstie Dá um tchauzinho, Kirstie Um amor de pessoa Ela tá me ensinando A falar espanhol Não sei falar espanhol Né, Kirstie Gente, olha que invadiu o bar Olha a Vanessa Olá Tá me ensinando a falar espanhol Olá Ô, 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 ô Vanessa Fala como é pra eles Frensa Morango Morango, gente Eu ensinei elas Falar morango Elas aprenderam a falar morango Bom dia, gente Hoje eu vou mostrar pra vocês O café da manhã É sete e pouco aqui Oito no Brasil Vocês vão ver o café daqui Como que é Oito no Brasil Oito no Brasil Gente, esse daqui é o meu primeiro pratinho Hoje eu não vou comer muito, gente Porque senão eu vou passar mal E aqui é todo o restaurante Ó, chegando Suco Graças E olha pra vocês verem Hoje é sábado E final de semana Aqui Enche mais Toma no café sozinho, né Então o que eu tô fazendo Eu tô na parte de trás Aqui do restaurante Tem a parte da frente Que fica mais do povo lá Eu gostei mais daqui Primeira vez que eu sento aqui Sozinho Delícia Isso daqui é na frente do restaurante Do principal restaurante Aqui do resort Mesmo, olha Deitado aqui no chais Isso aqui é resort, gente Olha, gente Essa daqui é a piscina central A central Tipo A principal aqui do resort Olha o resort todo aqui E aí lá, ó Tem outra piscina E pra lá também Eu vou mostrar pra vocês Vou aproveitar que eu tô com ânimo Hoje Vou andar Aqui, gente Aqui é uma piscina, ó Que fica Nessa parte do Do coisa do resort Tem E a do meio Ela fica aqui no meio, né A central Fica perto de tudo Mas eu vou falar pra vocês Essas aqui Tipo assim Essas que tem as escadinhas Ali onde tem uma moça ali e tal É privativa De quem aluga Esses de baixo Mas todos os hóspedes Podem entrar nessa piscina normal Só olha onde tá As cadeirinhas Onde tá Ali onde tá No quarto da pessoa Que você não vai pegar E vai subir a escada Da pessoa Que é aqui Né, não Aí é sacanagem também Você vai andando, gente Isso daqui é muito grande Não tem fim E tem vários desses aqui, ó De você coisar na ducha, né Pra Saio da piscina E já tomo uma ducha Aqui a água É muito, muito Calcário Tem que Trazer um monte de hidratante Do Brasil Na verdade eu confundi, gente Essa piscina Ela dá a volta No resort inteiro É que eu não tinha andado Tudo aqui É muito grande, né Não ia andar mesmo Tudo isso Mas ela dá a volta No resort Totalzinho aqui Tudo, tudo, tudo Tudo gira Na verdade É isso mesmo Tô ficando Eita resort grande Da penga Gente do céu Olha, gente Que gracinha Se você quer vir aqui, ó Pra um casal Que você reserva E vem aqui A noite, ó Pra você reservar Tá aqui, ó Que belezinha Pena que eu não tenho um casal Alguém quer ser meu casal Aí pra mim Poder jantar aqui La resort Es muchas cosas Estou falando Hablo de espanhol agora Gente É muito grande isso aqui Vocês não tem noção Tem fim, não Tem fim Agora eu vou tentar mostrar Pra vocês Uma piscina Que tem aqui na frente E eu vou mostrar Uma que tem atrás Pra vocês terem uma noção Gente Que que é isso É o que E eu falo Para ustedes Gente Meu sonho era ter Uma casa desse tamanho Gigante Igual esse resort aqui Mas hoje Eu tô vendo Que se eu tivesse Uma casa dessa Eu não ia gostar não Porque eu ia comprar Um carrinho Pra ficar andando Dentro da casa Aqui eu já tô indo Pra trás do resort E se você seguir Esse caminho aqui, ó E até lá na frente Você vai sair No parque aquático De criança Que faz parte Também do resort Mas eu não vou lá agora Porque é longinho Pra ir de apelo Eu só vou mostrar um negócio Pra vocês aqui Eu queria mostrar Pra vocês Que em ambos os lados Do resort Dos quartos Olha aqui Olha lá Do traseiro Onde traz Eles tem uma piscina Nenhum Deixa de ter uma piscina O que tem aqui É piscina pra você Entendeu? Mas olha gente Se eu der um zoomzinho Aqui, ó Opa, cara Aqui Se você Tá vendo esse balde aqui, ó Esse balde aqui Ele faz parte Do parque aquático Que é o balde que cai, né Agora tá fechado Mas você segue aqui adiante E chega lá no parque Tem a aulinha aqui também, ó A piscina central A principal aqui do resort Aqui é um restaurante A gente fica perto da piscina também Eles servem almoço Eles servem janta também E aqui uma das coisas Mais deliciosas Esse bar Esse bar aqui Que fica na piscina Né? E tem o bar molhado Que fica dentro da água ali, ó Nossa, gente Isso aqui É uma coisa Extraordinária Aí a pessoa vem Num calorzão Como tá aqui hoje, né Sabadão Ó, a pessoa põe a sunguinha O biquininho Fica ali, ó Bebendo Não tem coisa melhor não É, galerinha Tô aqui de novo Vocês acreditam? Minha prima acordou E eu voltei pra cá E tô comendo só fruta hoje Mais fruta E ela ali já pediu Ó Vou mostrar ela Só todo light Aqui, porque em resorts Você come demais Olha, uma coisa Super normal aqui Também, gente É Que cada esquina Tem um banheiro Desse aqui pra vocês Né? Tá perto da piscina e tal Aqui Não precisa ir muito longe Tem um em cada lugar E aí vocês saem Já tem de cara Com a piscina aqui, ó Vou colocar um funk aqui Até o defunto levanta Bom, e vamos pra o que todo mundo gosta de saber Que é preço Bom, aqui as diárias estão a partir de R$1.700 o casal E tem tipo nível básico até o mais top O básico é a partir de R$1.700 Todos os quartos tem jacuzzi Isso garantido Todos tem direito a piscina Só não tem direito ao parque O Katmandu que tem aqui Esse resort ele tem vários É o Falcon Resort Meliá Ele tem vários É uma empresa muito grande Tem muito, né? E tem tipo, vamos supor, a mais top Por exemplo, essa azulzinha aqui Essa daqui é a mais completa Que você tem direito a muito mais coisas Prêmios, vamos dizer Essa daqui, por exemplo Que é a mais top A diária ela chega a custar De R$3.000 a R$5.000 A diária Que no caso, essa daqui tem mais coisas O quarto é bem maior Tem uma jacuzzi dentro do banheiro Tem ela lá fora Mas todos contêm a jacuzzi É que essa daqui Você tem direito a mais coisas Tanto é que quando eles vêm essa pulseira aqui Eles já Estão me sentindo chique O que eu falei pra vocês? E foi esse o vídeo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Gente, agora Amanhã eu vou embora desse resort Amanhã A semana vai ser de passeio Com esse Ilha Saona Aí depois a gente vai pra outro resort E vai ter Parte 2 De outro resort De onde eu estiver Se não tiver Até parte 3 Vai ter Porque O lugar é muito grande O vídeo tá ficando muito comprido Então não compensa Deixar o vídeo muito comprido E é isso Então Espero que vocês tenham gostado Um beijo Deixa o like E até o próximo Bom Obrigado.